Um hospital privado em São Paulo se recusou a colocar um dispositivo intrauterino DIL em uma paciente por razões religiosas. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O caso aconteceu este mês quando a paciente procurou uma das unidades do Hospital São Camilo na Zona Oeste de São Paulo e foi informada pela equipe médica de que eles não fazem esse tipo de procedimento por se tratar de uma instituição religiosa. De acordo com a paciente, o hospital explicou ainda que a colocação do dispositivo é usado em casos graves e não para evitar filhos. O DIL é um dos métodos contraceptivos disponíveis de graça no Brasil pelo Sistema Único de Saúde e tem eficácia superior a 99%. A recusa na colocação do dispositivo levantou um debate entre especialistas sobre a ética médica e a religião. Alguns operadores do direito afirmam que essa prática é comumente baseada em princípios éticos e morais associados à religião da instituição e que o método pode ser substituído por outro. Além disso, o hospital privado pode se negar a realizar o procedimento em situações que não envolvem risco imediato à vida da paciente. Bom, em nota, a imprensa, o hospital informou que por ser uma instituição confessional católica, tem como diretriz não fazer procedimentos contraceptivos em homens ou mulheres. Tais procedimentos são apenas em casos que envolvam riscos de morte do paciente. Quem procura pela rede de hospitais São Camilo e que não apresenta risco à saúde é orientado a buscar na rede referenciada pelo plano de saúde hospitais que tenham esse procedimento. Essa é a nota do hospital em São Paulo. Bom, e agora eu converso aqui ao vivo nos estúdios da TV Justiça sobre essa questão da universalidade dos serviços de saúde com a advogada que é especialista no tema, a doutora Luciana Munhoz. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é sempre um grande prazer vir aqui conversar com vocês sobre assuntos tão importantes como a saúde. Prazer é todo nosso. Esse assunto que chamou muita atenção, ganhou uma repercussão imensa nas redes sociais e fora delas também, porque o hospital, como bem informamos agora em nota, explicou que realmente quando não se tratar de um caso emergencial, o paciente procura outra rede referenciada. Está de acordo com o que diz a lei? O direito a agasalha é essa liberdade da instituição de não fazer determinados procedimentos, doutora? Sim, a saúde no Brasil, a gente tem dois aspectos dela, né? A saúde, a gente pode dizer que ela é híbrida. Se por um lado ela é um direito social que a gente tem ali no artigo 6º e ela é dita como prestação de serviço que o Estado tem que entregar lá no artigo 196, a gente também tem a saúde privada que ela entra mais num aspecto de prestação de serviço, então um direito do consumidor. E nesse caso, quando a gente pensa em direito do consumidor, prestação de serviço, a gente também está falando de uma liberdade econômica, de você prestar um serviço que você quer ou não, de você se recusar a prestar um serviço para uma pessoa ou não e isso também pode entrar na área da saúde especificamente na área privada. Então, na área pública é completamente diferente porque a gente está falando de um direito e quando a gente pensa num âmbito privado, a gente está pensando numa prestação de serviço. E é por isso que é tão complexa essa situação, porque se a gente está falando também de um plano de saúde, aí a gente já está pensando numa saúde suplementar à saúde pública, que adentra o aspecto da saúde enquanto um direito. E aí, nesse caso, é por isso que o São Camilo fala da rede referenciada, que se torna, então, obrigatório que essa rede referenciada tenha algum local que vá entregar essa possibilidade da paciente colocar o DIU dela. E nesse caso concreto, a instituição também fala muito que o procedimento não era de urgência, né? A paciente poderia procurar outra instituição, ou seja, se fosse de urgência, aí sim o hospital era obrigado a atender? Com toda certeza. Tem uma diferença na saúde quando a gente pensa em urgência e emergência e um tratamento eletivo, ou seja, quando eu estou escolhendo para fazer esse tratamento. Quando a gente pensa em urgência e emergência, não existe nem a possibilidade, por exemplo, de objeção médica, ou seja, quando o médico não quer atender um paciente, ele é obrigado a atender porque a gente está falando de uma situação de urgência e emergência. A mesma coisa também para o âmbito hospitalar, para o serviço todo amplo, né? Que a gente pensa na instituição pública, na instituição de saúde. Aí, nesse caso de urgência e emergência, é obrigatório. Enquanto que no eletivo a gente já tem até uma liberdade maior de atuação desses profissionais de saúde e de desejar ou não prestar esse serviço para o paciente. Claro que a gente está falando aqui de um âmbito privado. No âmbito público, é um outro aspecto. A palavra do paciente tem peso nesses casos? Nesse caso concreto que apresentamos, diz respeito à colocação de um DIU, né? Dispositivo intrauterino. Mas temos outros casos que envolvem essa conotação religiosa. Vamos lá. Vale a palavra do paciente ou depende? Depende. Sempre vai depender, né? Porque a gente está pensando aqui no paciente e ele é fundamental quando a gente pensa no aspecto da autonomia. Ou seja, precisa do desejo do paciente para que isso aconteça. A gente tem uma lei que se chama lei de planejamento familiar, que fala ali das ações que o serviço público e o privado também tem que ter em situações de concepção e contracepção. Lá a gente tem, por exemplo, as questões de esterilização voluntária. Precisa da autonomia do paciente e da voz do paciente. Ou então, quando a gente também está falando de métodos contraceptivos, como dispositivo intrauterino, o DIU, a gente também está falando da necessidade da autonomia desse paciente. Ou seja, você não pode colocar a força para a paciente. Mas aí a gente também tem a possibilidade do hospital privado ele se negar, infelizmente. Agora, lembrando que é preciso aconselhar que a paciente, ela busque um outro profissional que faça esse tipo de procedimento em outra instituição. Quando eu falei da palavra do paciente, lembrei também aqueles casos que são judicializados com frequência. Eu me refiro à transfusão de sangue para determinadas religiões, enfim, que por motivos de foro íntimo, a pessoa não pode doar sangue, não pode receber uma transfusão de sangue, doar não. Enfim, o direito também tem ali legislação específica, o entendimento próprio nesses casos, ou o médico, para salvar uma vida, ele pode ter a liberdade de fazer tal procedimento. Vai depender novamente. Também. A gente tem interpretações judiciárias nesse caso, né? Não tem nada cravado ainda, né? Vai depender se o paciente é menor de idade ou não. Aqui no STF a gente já tem algumas decisões que vão trazer, por exemplo, a obrigatoriedade de transfusão em pacientes menores de idade. Em compensação, a gente também tem decisões na Suprema Corte que vão falar que se a pessoa é adulta, ela tem autonomia, ela tem capacidade de decidir, a gente está falando aí, então, de uma possibilidade em que a religião pode estar acima da vida. Sim, existem decisões que determinam isso. Por que a pessoa vai querer viver nessa situação ou não? Aí vai depender também da situação, do risco, como que isso vai funcionar. Hoje em dia a gente já tem possibilidades também que vão além do sangue. Agora, se é obrigatório o sangue, aí também fica muito a termo do médico, qual ação ele vai tomar e aí se a gente vai ter um processo ou não em relação a essa decisão que o profissional tomou. É claro que cada caso é um caso, a gente vem frisando isso, né? Porque no que se refere à saúde, nós temos inúmeros, né? Inúmeras questões aí que estão dentro dessa grande guarda-chuva. E a universalização do acesso à saúde, hoje nós temos o SUS, que é pioneiro no Brasil, é um modelo que é seguido, estudado, enfim, por outros países também. Mas a judicialização é uma realidade e eu vejo que, pelo menos na última década, há uma sensibilidade do poder judiciário em concessão de medicamentos, leitos. A senhora observa esse movimento e do cidadão também, que está muito conectado com o seu direito. Sim, com certeza. A gente tem aqui no Brasil uma peculiaridade que é o sistema único de saúde. Ele é um sistema universal, que precisa abarcar todas as pessoas que estão aqui, tanto cidadãos quanto, inclusive, não cidadãos, né? Que podem ter acesso a essa saúde. E isso traz vários questionamentos em relação ao direito à saúde. Qual é a acessibilidade? Até que limite vai? E a gente tem no judiciário todo esse diálogo de quais são os limites, quais são os acessos. E isso passa por meio da judicialização. Foi por meio de todas essas judicializações que a Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, eles conseguiram passar a definir, por exemplo, requisitos para que você tenha acesso a leitos. Requisitos para que você tenha acesso a determinados medicamentos de alto custo. Claro que trazendo limitações. Por exemplo, tratamentos experimentais não é obrigatoriedade que o sistema público ofereça para o cidadão, né? Então, a gente tem aí um diálogo cada vez maior sobre até aonde vai o nosso direito à saúde, qual é a nossa possibilidade de conseguir ter esse direito nas nossas mãos. E como você mesmo trouxe, né? A gente tem aí uma diferença do passado em que a gente tinha antigamente o que a gente chamava de paternalismo na área da saúde. E hoje em dia a gente tem uma autonomia muito maior do paciente. Então, eu gosto sempre de falar que quanto mais informação o paciente tem, mais autonomia ele tem e menor, inclusive, o risco de judicialização. Porque a gente tem um paciente muito mais bem informado que vai conseguir tomar decisões muito melhores porque eles têm as informações que ele precisa para tomar a melhor decisão para ele. E evitar litígios é sempre melhor, né? Porque aí a gente está falando de saúde, tempo é dinheiro também, o judiciário já está abarrotado de processos, né? Doutora, muito obrigada pela sua participação, pelas suas reflexões todas. Boa tarde, até a próxima. Eu agradeço muito por vir fazer parte. A saúde, ela é um mínimo existencial. A gente precisa debater ela para que a gente saiba até aonde vai o nosso direito à saúde. Perfeito, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.